Música Quem tá feliz aí, levanta o braço. Legal. Aí não tem gente que não tá feliz e a gente vai fazer vocês que não estão felizes, ficarem felizes até o final. Muito interessante que a escola, a gente vê a necessidade dos alunos de estar tendo esse conhecimento a mais sobre a autoestima deles, sobre o valor à família, aos estudos, sobre o empenho em querer algo a mais para o futuro deles. Vocês estão de parabéns. Foi uma forma descontraída de estar falando de vários assuntos que acontecem hoje em dia e foi uma coisa que tratou de vários aspectos, mas de uma forma engraçada e divertida que todo mundo gostou. Ele nos faz pensar mais pra frente, tipo, nos influencia a pensar grande, a ter um futuro muito melhor. 3, 2, 1 E foi muito importante pra gente porque trouxe um vigor a mais pra esse término do ano letivo. Nossos alunos saíram daqui muito felizes. E o importante é que durante essas palestras também foi trabalhado o socioemocional dos alunos, onde a gente pôde começar a implementar nosso novo projeto aqui na escola, que é trabalhar com esses alunos, melhorar essa autoestima principalmente e a motivação para as aulas. O maior poder do mundo, Maxwell, é o poder do amor. Tudo que você fizer na vida com amor, você vai conquistar o segundo poder, que é o poder da amizade. E eu pude observar que os alunos não nem piscavam direito, de tanto que gostaram. Vou levar pro resto da minha vida esse momento feliz. O projeto foi muito válido, muito bacana. Eu parabenizo os organizadores que apoiaram. É um incentivo pros nossos alunos, né? Perspectiva de vida e tudo mais. Mas eu acho bem bacana que continue com esse sucesso. Na realidade, quem fala palavrões, as pessoas, quando eu ligo, aí as pessoas ficam bravas. Fala palavrões, nós botamos aquele... É uma situação complicada. Olha, gente, eu estou muito feliz com o Tonho dos Coros, em fazer esse show. Foi lindo. Mesmo debaixo da chuva, eu vi. E todo mundo vieram pra assistir o show. Eu amo esse homem e amo também o filho dele. É meu amigo, amigo do meu filho, do Amarildo. Pra nós, esse projeto, o Caminhão do Riso, é uma maravilha, é uma honra receber uma pessoa com tanto nome, com tanto prestígio no Brasil, né? E quero dizer também que outros dias virão para que ele possa estar fazendo presente numa outra época com bastante sol. É uma situação doida que nós estamos vivendo.